Foi substituir o nosso saudoso França Lima no ano da morte de França, né? Bartolomeu Marinho, né? Lembro como hoje... E ele fazia questão de dizer, inclusive a marca dele, o Príncipe de Venturosa, que ele é lá da cidade de Venturosa, né? Então eu me lembro que quando chamava ele, Bartolomeu Marinho, o Príncipe de Venturosa, foi ele que foi fazer essa cobertura lá dessa final de campeonato em Nausina Salgado, que deu um show de trabalho também. Muito bom. Deixa eu ver aqui quem está aqui participando, porque tem alô aqui, né? Marco Patrício, ex-gerente de esporte do município do Cabo de Santo Agostinho. Está dizendo aqui, Jeremias é fera, o esporte do Cabo agradece. Grande Marco Patrício, inclusive está no nosso programa próxima quinta-feira também, recebendo a placa Amigo Incentivador, ao lado do nosso querido Leleco de Efigêndia. Esses dois tricolores e eu no meio dessas duas personalidades. Marco Patrício mandando um abraço e parabenizando o senhor ao vivo aqui na nossa live. Olha, esse abraço é um abraço, eu acredito, todo especial. E eu quero dizer, Marco, que a recíproca é verdadeira, viu? Porque eu tive o prazer de trabalhar com o Marco na gestão passada no município do Cabo. Ele como gerente de esporte lá na secretaria. Fizemos um brilhante trabalho. Não fizemos mais porque às vezes as coisas não permitem, né? A situação não permite. A gente fica preso a determinadas situações. Mas está de parabéns. Foi um grande trabalho realizado ao lado de Marco, na minha comandante. Um grande abraço, meu amigão. Você mora aqui, viu? Você é 10. Grande Marco Patrício. Lhe espero na próxima quinta-feira, viu? Deixa eu ver aqui. Filipe Pedro. Jeremias. Aqui é o filhinho. Abraço, meu mano. Deixa eu ver aqui. Davi Santiago, aquele abraço. Está participando também aqui o Leonardo. Abraço a vocês aí. Gente, estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer a retífica do Palete na pessoa da senhora Ana Isabel. A Aldeia Artes Festa também. No nome da mesma pessoa aí, Ana Isabel. A gente é o presidente do grupo Comundo Esportivo aí, viu, Brau? A nossa primeira dama. O Braulio está aqui na retaguarda. Daqui a pouco a gente vai tirar foto. Quando a gente finalizar aqui, olha lá. Gente, deixa eu mostrar aqui a vocês. Deixa eu mostrar aqui a vocês, gente. Que maravilha. Olha aí, Marco Patrício. Marco Patrício está dizendo que vai estar presente. Beleza, gente? Olha aí. Projeto da equipe Comundo Esportivo. Aqui a placa Amigo Incentivador dos Esportes Amadores do Cabo de Santo Agostinho. Queria aqui, neste exato momento, deixar aqui mais uma vez para o pessoal ver rapidinho. Beleza? Entrega aqui ao senhor Jeremias Arantes. Grande incentivador. Grande baloar dos Esportes Amadores do Cabo de Santo Agostinho. O homem... Ele diz que não. O homem que lançou Robert Val Ferreira. Vamos mostrar a placa ali para Braulio. Vamos mostrar ali para Braulio que Braulio está querendo fazer o registro ao vivo, não é, Braulio? É. Braulio aí, torcedor do Clube Náutico. O Capim Barulho disse que ele é do Esportes, mas ele é do Náutico. Beleza? Então está aí. Jeremias Arantes, parabéns. Essa daí vai tomar um espaço enorme aí na estante, não é, Jeremias? Parabéns. O senhor merece, viu? Se você diz que é espaço, eu acredito que todo espaço que tomar vai ser muito bem recebido, porque é realmente um prêmio muito significativo, tá certo? Eu quero lhe agradecer de coração, mais uma vez, parabenizando o seu belo trabalho, tá certo? E agradecer pela premiação, tá certo? Você realmente é o Caba 10. Agora eu quero aproveitar esse momento, estamos no finalzinho do programa, né? Para mandar um abraço a todos aqueles que participaram conosco aqui, o Marco Patrício, o Dagoberto, o Cleidi, o Davidson, tanta gente que... E o Cleidi, deixa eu interromper, o Cleidi mandou uma mensagem aqui. Essa é uma lenda do nosso futebol. O Marco Patrício está dizendo que mereceu. Lava Jato, está dizendo, esse Roberval tem talento. Valeu, pessoal. Talento você tem. Concurso, Jeremias. Olha, eu quero mandar um abraço a todos, tá certo? Agradecer de coração. Quero mandar também um abraço aqui a meu querido, o filhão Braulio, que está aqui conosco. O jogador também, o Guenrique. Alô, Guenrique, né? Está lá em Recife, a minha querida filhinha Fernanda, a toda a minha família, minha esposa Josete, né? Está lá dentro, não deu as caras aqui ainda, mas ela vai aparecer. E agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus por esse momento, um momento tão significativo, podemos dizer assim, um momento ímpar. Um momento onde você esteve aqui na minha casa para me parabenizar com essa coisa, essa placa linda, tá certo? Então, eu não tenho outra coisa a não ser me curvar diante de Deus e agradecer por tudo. Por essa maravilha, por todo esse trabalho que vem sendo feito. E esperar que nós possamos ainda fazer muito mais pelo nosso desporto, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Gente, lembrando, lembrando que em outubro é logo ali e o meu torneio, gente, o torneio do Comando Esportivo não será um torneio pega na rua. Beleza, gente? As quatro equipes, se preparem porque o seu Jeremias vai ser o responsável no dia lá do nosso evento a fiscalizar toda a documentação porque a gente vai preparar a ficha, porque não tem essa de você escrever um atleta e chegar lá e pegar um na rua, não. O torneio é um torneio que a gente está fazendo de maneira organizada para que tudo saia perfeito. Beleza, gente? Forte abraço. Lembrando que na próxima quinta-feira estarei recebendo o meu amigo Marcos Patrício e também meu amigo Leleco de Efigena, onde na ocasião também estaremos fazendo a entrega da placa Amigo Incentivador aos dois. E no meio da semana tem aquele encontro também do blog do Cleidi e equipe Comando Esportivo. Vamos aí também homenagear o nosso querido Cleidi, né, Braulio? Também entrando aí na área de comunicação, levando notícias através das redes sociais para os desportistas de nossa cidade. Está se preparando fisicamente, né? Sempre eu estou caminhando, eu tenho visto ali o Cleidi, mas Cleidi, se prepara que creio eu, creio eu que terça-feira a gente vai se encontrar aí na Praça da 55, na Rua 55, para a gente tomar aquele refrigerante e fazer aquele bate-papo rapidinho. Beleza? Forte abraço. Quer falar mais alguma coisa, Jeremias? Eu quero, eu lembrei de uma coisa muito importante, eu quero mandar um abraço todo especial a uma pessoa que vem se recuperando de um estado de saúde, você esteve com ele essa semana, é o meu amigo Edu Xeron, né? Nosso amigo, irmãozinho Edu Xeron, está se recuperando e eu quero mandar um forte abraço ao meu amigo Edu Xeron e dizer a ele que Deus está no comando de tudo e logo, logo ele vai estar bom para estarmos mais uma vez novamente nessa caminhada aí do nosso futebol. Porque quando nós estávamos na Secretaria de Esporte, Edu comandava o futsal, né? Então eu no futebol e no futsal era a dobradinha. E falar do futsal, acredito que é uma coisa também que dá muita saudade, né Val? O futsal do nosso município, sempre foi grandes campeonatos, mas logo logo, gente, nossos desportistas fiquem aguardando que logo logo o nosso prefeito vai querer realizar tudo isso para nós, desportistas do Cabo de Santo Agostinho. Um abraço e até a próxima. Quer dizer que o Braulio foi cinco vezes campeão com a Bense? Quatro vezes a Bense e cinco vezes campeão pelo Fênix. Penta campeão pela equipe do Fênix, futsal, né? Essa equipe do Fênix aí levou uma lapadinha em 2008 da equipe do Escolinha, lá na quadra da Charneca, viu Braulio? Não sei se você está esquecido. Equipe comando esportivo valorizando o esporte amador na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Alô, Cleidi, próxima terça-feira tem aquela live dupla. Comando esportivo e blog do Cleidi, aquele bate-papo descontraído, né? Aí você vai escolher por quem vai querer ver a live, ou pelo comando ou pelo blog. Beleza, gente? Forte abraço, cheio no coração. Tchau, tchau. Tamo junto, gente. Tamo junto. Um abraço. Alô, Edu Xeron. Aquele abraço, meu garoto. Tchau, tchau, tchau.